Sabe, queridos, a Bíblia toda aponta para Jesus, a Bíblia toda aponta para um plano de redenção, e ela vem falando de um tempo, de um revestimento de poder que viria sobre os crentes para que eles pudessem ser operosos. Eu falei um pouco sobre isso no último culto, e iniciei falando sobre Joel, capítulo 2, versículo 28. Eu vou só parafrasear alguns textos para chegarmos exatamente na essência daquilo que eu quero comunicar, o que o Espírito Santo de Deus quer comunicar aos nossos corações nessa noite. Mas Joel, capítulo 2, versículo 28, diz que há de ser que depois daqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, não é mais somente sobre reis, sacerdotes e profetas, como era na antiga aliança, mas agora está disponível para todo aquele que crê. Toda carne não significa todas as pessoas, foi exatamente o que eu falei no último culto, não é todos, significa todos aqueles que creem. Amém? Sobretudo da carne. Mas, Lucas, capítulo 24, Jesus falando aos discípulos, ele diz o seguinte, não se afastem de Jerusalém, permaneçam lá, porque vocês receberão a promessa do meu pai, aquilo que havia sido prometido vai ser concretizado, então fiquem lá, porque lá é o lugar onde essas coisas irão acontecer. Não se ausentem, não se afastem de Jerusalém, mas permaneçam lá, esperem, porque a promessa está chegando. Passou-se alguns dias, a partir dessa declaração de Jesus, Jesus aqui quando fala essas coisas, já estava com o seu corpo glorificado, quando ele diz que dentro de poucos dias a promessa seria enviada, e poucos dias eram poucos dias mesmo, passaram sete dias, e cumpriu-se então aquilo que Jesus mesmo fala ali em livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando ele diz que receberíamos um revestimento de poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e esse revestimento nos habilitaria a pregar, a testemunhar as boas novas do Evangelho, na ousadia e na unção do Espírito Santo. Aconteceu exatamente isso em Atos, capítulo 2, fala que veio um vento veemente, impetuoso, e veio sobre aquele lugar onde estavam reunidas aproximadamente 120 pessoas, todas elas foram cheias do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e a profetizar, um barulho santo aconteceu naquele lugar, e é por isso que os crentes cheios do Espírito são barulhentos, gente. Amém? A gente é um povo barulhento, e vou dizer para você que é meio quietinho, talvez você se escandalize quando chegar no céu. Então comece a fazer barulho aqui, não é um barulho por um barulho, é um barulho santo, é um barulho de alguém que está envolvido com a presença, com a glória de Deus. Amém? Mas esse revestimento de poder que habilitava, que Jesus prometeu que viria, a promessa do Pai, na verdade Jesus veio reafirmando essas coisas, ele é um revestimento que habilita os crentes, a serem efetivos, eficazes, na propagação do Evangelho. E nós vemos que aquele Pedro que, antes, outrora, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, negou a Jesus por três vezes, agora, logo após a descida do Espírito Santo, por ocasião da festa de Pentecostes, ele se levanta na ousadia desse Espírito, não na sua própria ousadia, mas na ousadia do Espírito Santo, e ele começa então a pregar a Jesus. Não é pregar a Jesus na cruz, é pregar de Jesus, é pregar sobre Jesus, é pregar as boas novas de Jesus. E a Bíblia diz que milhares de pessoas se renderam, por quê? Porque uma pregação envolvida com a unção, queridos, a unção quebra o jugo, as pessoas se rendem, elas são libertas, elas são curadas por causa da unção, por causa do poder da palavra que é viva e eficaz. Amém? Então, esse Pedro que negou a Jesus, agora ele está um operoso praticante da palavra, os sinais acompanham o seu ministério. E eu quero dar uma breve resumida até o capítulo 8 de Atos, Atos dos Apóstolos, ou poderíamos chamar de Atos da Igreja, ou a Era da Igreja, ou a Dispensação da Igreja, mas Atos capítulo, até o capítulo 8, algumas coisas começam a acontecer, apenas abrem Atos 8, porque é lá que nós vamos chegar, e antes disso, eu vou parafraseando para você alguns acontecimentos até chegar em Atos capítulo 8. Mas após a descida do Espírito Santo por ocasião do Pentecostes, queridos, eu quero que você entenda algo. Ah, o Espírito Santo, ele veio... O Pentecostes é a descida do Espírito Santo? Não, ele veio por ocasião do Pentecostes. O Pentecostes era uma festa que acontecia todos os anos. E naquela festa, então, por ocasião daquele momento festivo, naquela época, então, veio o Espírito Santo, a promessa do Pai, o povo foi revestido do Espírito Santo ali, e ali, então, dá-se início à primeira igreja. Quer dizer, a primeira igreja, ela nasceu em Jerusalém, depois desses feitos, depois desse acontecimento, depois da descida do Espírito Santo. Antes disso, não havia igreja. Antes disso, havia sinagogas que ensinavam sobre o Messias que viria, das quais, queridos, muitas delas permanecem até hoje esperando o Messias que já veio. Graças a Deus que nós temos o entendimento de que ele já veio. Amém? Glória a Deus por isso. Mas, olha só, o que acontece ainda, quer dizer que Pedro agora e os demais apóstolos, eles estavam pregando sob o poder do Espírito Santo. Não era simplesmente pregando no seu próprio entendimento, no conhecimento natural, não. Eles estavam pregando sob o poder do Espírito Santo, e a Bíblia diz que sinais e maravilhas estavam acontecendo por meio daquilo que os apóstolos estavam fazendo, por meio da sua pregação, sinais, maravilhas, prodígios. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas de espíritos malignos. Por quê? Porque agora havia um revestimento de poder sobre aqueles homens que andaram com Jesus. Agora, queridos, é fato que isso irritou os religiosos da época. Quem eram os religiosos da época? Eram aqueles líderes, os principais da sinagoga, os principais dos judeus, dos fariseus, aqueles que eram os escribas, aqueles que eram doutores da lei, eles eram a autoridade daquela época, e eles ficaram irritados. Por quê? Porque viram pessoas que andaram com Jesus fazendo o que Jesus fazia. Quem anda com Jesus aqui? Você está pronto para fazer o que Jesus fazia? Era isso que eles faziam. Era isso que os discípulos faziam. Mas isso irritou, então, os religiosos daquela época. Eles não suportaram a unção que operava através da vida deles. Eles não suportaram as notícias de que, através dos discípulos, os endemoniados estavam sendo libertos, os coxos estavam andando, os cegos estavam enxergando, os surdos estavam ouvindo, os sinais estavam acontecendo. E isso, de certa forma, trouxe um grande desconforto sobre aqueles que eram religiosos. eles não suportaram o poder, eles não suportaram a manifestação do Espírito Santo. Sabe que existem ainda hoje religiosos, como naquela época, que não suportam o poder. Não suportam a manifestação do Espírito Santo. Para que isso? Para que esse povo aí, orando em outras línguas, para que esse povo aí, profetizamos? Não suportam. Mas eram os mesmos sinais que aquele povo operava e que os religiosos também não suportaram. Então, queridos, quando esse tipo de sentimento permeia o nosso coração, aonde nós não suportamos o poder que manifesta milagres, aonde nós não suportamos as manifestações do Espírito, isso mostra que traços da religiosidade que operava naqueles religiosos podem estar operando na nossa vida e o sinal vermelho tem que acender no nosso coração. nós precisamos reavaliar a nossa postura e perceber que Deus não é religioso, Jesus não é religioso e nem nós. Amém? Aleluia! Somos bíblicos. Agora, queridos, esse desconforto que aconteceu com eles, com os líderes religiosos, fez com que eles mandassem prender a Pedro e os demais apóstolos. Deixaram eles no cárcere e ainda pior do que isso, proibiram eles de falarem acerca desse Jesus. Olha, vocês estão presos porque vocês estão falando acerca desse Jesus aí. Vamos prendê-los. Sobrenaturalmente, um anjo vem, abre as portas da prisão, os discípulos são libertos e assim que eles são libertos, eles voltam a fazer o quê, gente? A pregar sobre Jesus. Eles foram proibidos pelas autoridades de falar de Jesus. Foram presos. Então, logo, sobrenaturalmente, eles foram livres por causa de um anjo enviado do Senhor. Eles voltaram a pregar e a ensinar sobre Jesus. Ou seja, eles se insumeteram às autoridades daquela época porque a nossa primeira submissão é a Deus. Amém? Agora, queridos, vejam bem. Dentro disso, um homem se levantou. Quem era esse homem? Esse homem que se levantou agora para falar a respeito desses discípulos, para de certa forma até liberá-los para fazer aquilo que eles tentavam fazer. Esse homem se chama Gamaliel. Gamaliel era o professor de Paulo. Paulo se assentou aos pés de Gamaliel por dois anos na escola de Tirano. ou seja, Paulo se assentou para aprender com Gamaliel. Dois anos. Isso me mostra que o rema não é novo. Aleluia! Esperava mais animação. É verdade, Paulo passou dois anos aprendendo. Ah, eu não preciso aprender. Quem disse? O cara que mais atuou na Bíblia depois de Jesus se assentou para aprender por dois anos. E aí vem alguém dizer que não precisa aprender, que nós precisamos aprender se queremos ser efetivos. Amém? Então, queridos, olha só, o que aconteceu aqui? Gamaliel, esse doutor da lei, ele reuniu aqueles religiosos e ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte, se esta obra proceder de Deus, não conseguiremos jamais, diga jamais, se esta obra proceder de Deus, não conseguiremos jamais impedi-los. pois nos acharemos em guerra contra Deus. Que coisa gloriosa. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus está fazendo. Então, Gamaliel, esse doutor da lei, ele diz, olha, outros já começaram e não deu em nada. Alguns grupos já tentaram se reunir e acabou-se. se isso aqui que eles estão fazendo não é de Deus, vai dar no mesmo. Vai dar em nada. Agora, se é de Deus, jamais, diga jamais, jamais nós iremos conseguir. Sabe de uma coisa, queridos? Ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer através da sua vida. O diabo não pode impedir, pessoas não podem impedir, líderes espirituais não podem impedir, dinheiro não pode impedir, nada pode impedir, só uma pessoa pode impedir que é você mesmo. Mas você como um homem e uma mulher obediente inspirada pelo Espírito não vai desobedecer. Amém? Então, queridos, ninguém pode impedir aquilo que Deus quer fazer. Gamaliel disse isso, então, eles foram liberados para seguir aquilo que eles estavam fazendo. A contra gosto dos religiosos, mas foram liberados. Agora, Atos capítulo 5, versículo 42, diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. O que é que eles ensinavam, gente? Diga Jesus. Todos os dias, no templo e nas casas, eles não paravam, eles não cessavam de ensinar e de pregar sobre Jesus o Cristo. Sabe de uma coisa, queridos? A Bíblia relata sobre outros homens que tinham o nome de Jesus, que não eram o Jesus. Aonde está na Bíblia isso, venha fazer o reino, você vai descobrir. por isso que eles pregavam sobre Jesus o Cristo, o ungido de Deus. Amém? Então, queridos, dentro dessa realidade, nós descobrimos que a essência da pregação deles não eram seus achismos, não eram seus métodos, não era o seu método de crescimento explosivo de igreja, não. O que eles pregavam era Jesus Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo, ele é a essência do Evangelho. Um Evangelho sem Cristo não é Evangelho, é religião. Qual o resultado disso? Atos 5,14 diz que crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Crescia mais e mais. Crescia mais e mais. Agora, veja bem, diz que era uma multidão de crentes que se agregavam ao Senhor. Homens e mulheres. Agora, a igreja cresceu tanto, mas cresceu tanto nesta época que o povo começou a ficar descontente. Isso não é novo. Uma igreja que cresce, pessoas se tornam descontentes. é verdade, queridos. Como assim? O pastor se alegra, mas em contrapartida muitos ficam tristes. Deixe-me explicar isso para você. Aqui está dizendo, queridos, que crescia mais e mais a multidão, e multidão está falando de muitas pessoas, de milhares de pessoas. a multidão de crentes que se achegavam ao Senhor. Agora, queridos, olha só, Atos capítulo 6, versículo 1, diz exatamente isso. Que o povo começou a ficar descontente porque as pessoas da igreja não estavam mais sendo assistidas como deveriam. Por quê? Porque a igreja cresceu muito e agora elas não tinham mais aquele cuidado tão próximo que elas tinham no início. Ou quando eu cheguei no verbo da vida, esse povo veio me dar abraço, me deu até bombom. Agora, agora eu não recebo nenhum abraço do pastor. Sabe o que é isso, queridos? Exatamente o que está acontecendo aqui. A igreja cresceu tanto, mas tanto, que agora, queridos, as pessoas que estavam cuidando das outras, elas não eram mais suficientes e começou a acontecer isso. Murmuração, reclamação, descontentamento no meio da igreja, mas os líderes foram rápidos e é por isso que eu sempre penso que um pastor que não gera líderes ou um líder que não gera líderes não é líder. O papel fundamental de um líder é gerar outro líder. O papel fundamental de uma ovelha é gerar outra ovelha. Amém? Então, queridos, o que aconteceu aqui? Eles tomaram uma atitude, eles começaram a separar algumas pessoas para ajudar no auxílio, no cuidado e então aqui começou a ser instituído os primeiros diáconos. Logo no versículo 2 do capítulo 6, versículo 2 e 3 do capítulo 6, diz que eles se reuniram para escolher aqueles que seriam os diáconos daquela igreja, mas eles falaram de algumas qualificações, as qualificações eram as seguintes, homens de bom testemunho, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria e coloquemos eles sobre esse importante ministério. Olha que coisa gloriosa, ele está falando que não é qualquer pessoa para que você possa servir no diaconato ou na equipe diaconal da igreja, primeiro lugar, bom testemunho, se você não paga suas contas, já era. Arrochei com força, não foi? Bom testemunho, se você fura o sinal vermelho, já era. Se você bate na sua esposa, já era. Homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, sabe o que é cheios do Espírito Santo? É alguém que anda continuamente em comunhão com o Espírito, orando em outras línguas, tendo comunhão, tempo de oração com o Senhor, meditando na Palavra, se enchendo da presença. Terceiro, de sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria, queridos, você não ganha na faculdade. Sabedoria, queridos, é algo divino. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça e o Senhor dá liberalmente. Sabe o que é sabedoria? Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é a habilidade divina para você colocar em prática o conhecimento que você tem. Tem gente que tem muito conhecimento, mas sabedoria é zero. Então a sabedoria vai fazer isso. Vai organizar o conhecimento para aplicar de uma forma, de outra forma, segundo um grupo de pessoas, segundo uma necessidade específica, segundo alguma situação delicada. Isso é sabedoria. Dentre esses escolhidos, esses sete escolhidos, estava um homem chamado Felipe. Diga Felipe. Por que eu estou pedindo para você repetir? Para você entender que eu vou falar um pouco sobre esse homem chamado Felipe agora. Você está em Atos capítulo 8, versículo 5? Atos capítulo 8, versículo 5. Antes de você ler, deixa eu me dar uma introdução aqui. Esse texto que nós vamos ler diz que esse diácono chamado Felipe, que está entre aqueles sete primeiros que foram escolhidos, agora ele entra no chamado do evangelista. Ele não foi promovido, queridos, não existe esse negócio de promoção. Não, vamos começar agora. Você começa com o diácono, depois você é promovido, você se tornou evangelista, depois quem sabe você vai se tornar um mestre, e depois um pastor, e quem sabe se tornará um apóstolo. Aonde na Bíblia diz isso? Não existe hierarquia espiritual. A Bíblia diz que o Senhor concedeu uns para um chamado e outros para outro chamado, mas não é algo estático, nós podemos fluir. E de um momento para outro Deus pode transicionar, mover as peças. Aqui o que está acontecendo é que esse diácono, Felipe, ele entra no seu chamado de evangelista, e sinais e maravilhas começam a acompanhar o seu ministério. Quantos estavam aqui na quinta abundante que Jânio César estava pregando? Quantos viram a mão do cidadão crescer diante dos seus olhos? Sinais. É por causa dele, não é por causa da palavra e da unção que está sobre. Só isso. Poderia ser ele, podia ser o Zé da esquina. Você entendeu? Qualquer pessoa. Não é porque é o Jânio. É por causa da palavra e da unção que está sobre o chamado. Amém? Então, Felipe foi chamado aqui dentro desse chamado ministerial do evangelista. Ele fez essa transição e sinais começaram a acompanhar o seu ministério. Então, acompanha comigo o versículo 5. Diz o seguinte, Felipe descendo a cidade de Samaria anunciava-lhes a... O que ele anunciava, gente? O que é que Pedro anunciava? Oh, glória. O que é que nós devemos anunciar? Anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Para um pouquinho, olha para cá. Eles não apenas ouviam, eles viam. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando fé chega, sinais começam a pipocar. Amém? Eles não apenas estavam ali ouvindo alguém, mas eles também viam o que acontecia por meio da pregação, porque os sinais acompanham a pregação da palavra. Continua comigo. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Sabe por que houve grande alegria naquela cidade? Porque o evangelho foi pregado. Não é simplesmente porque um coxo saiu levantando, levantou e saiu caminhando, não é porque um cego saiu enxergando, não. É porque isso compõe a pregação do evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias, notícias que produzem alegria. Quando nós ouvimos o evangelho, nós saímos da igreja alegres, aquilo produz vida, aquilo nos levanta, aquilo produz algo em nós, é como uma injeção de ânimo para que nós possamos então viver os nossos dias. Amém? Produziu alegria porque Cristo está envolvido na pregação. Agora, é interessante que esse texto que nós lemos diz que as multidões unânimes, elas estavam presas naquilo que Felipe dizia, elas ouviam, elas viam, elas estavam perto, Felipe estava no auge do seu ministério, Felipe era o evangelista da época, era talvez quem me ajuda aí, um rei Arbonk da época, era Felipe, o evangelista famoso da época. Agora, queridos, veja bem, em meio a esse muito trabalho que Felipe estava, ele recebe uma instrução de Deus e eu quero que você pare um pouquinho e entenda algo que está acontecendo aqui. Você imagina que Felipe em meio a tantas coisas que estavam acontecendo, a tanta correria, tantos milagres, você acha que ele era um homem ocupado ou um homem que estava assim, com o tempo sobrando? Ocupadíssimo. Mas a ocupação ministerial dele, as atividades espirituais ou religiosas, ou as atividades ministeriais, religiosas não, porque ele não era, as atividades ministeriais dele não impediram ele de ouvir o Senhor. É o grande problema de muitos ministros que se preocupam simplesmente em ter uma palavra para entregar para o povo, a simplesmente estudar para dar e não se preocupam com eles mesmos, não querem ouvir o Senhor, as instruções que Deus dá e por isso às vezes passam cinco anos, dez anos dentro de um lugar que não é mais o seu lugar porque não tem tempo para ouvir o que Deus está falando. Mas não era assim com Felipe. Ele estava no auge do seu ministério e o Senhor dá instruções a ele em meio a esse turbilhão de coisas. Ele estava muito ocupado, isso me mostra também que Deus não chama desocupados. Ah, eu estou esperando, Deus, ele me chamou para algo, eu não posso fazer nada, eu não vou me envolver com a igreja. Pasmem, queridos, há um tempo atrás chegou uma pessoa para falar comigo há muito tempo, há algum tempo, não vou dizer o lugar, não vou ser antiético, mas essa pessoa chegou e falou para mim, olha, eu tenho um chamado de Deus, é um chamado para as nações, por isso eu não posso criar raiz aqui, eu não posso frutificar aqui, porque vai que ele me chama amanhã. Eu não posso arrumar emprego, eu não posso, vai que ele me chama amanhã. Eu acho interessante que na Bíblia, Felipe estava agindo e assim, intensamente, mergulhado no ministério e Deus o chamou para outra coisa. Quando vejo os discípulos, não havia nenhum de barriga para cima, todos estavam trabalhando e o Senhor os chamou. Então, se você quer ser efetivo no ministério, comece a fazer alguma coisa. A igreja está cheia de oportunidades, cheia. Estamos com carência de diáconos, estamos com carência de homens para ficar no estacionamento, estamos precisando de pessoas para a igreja de crianças, estamos precisando de pessoas para a ação social. Querido, não fique encruado nessa cadeira, pelo amor de Deus. Me procure, pastor, eu quero trabalhar. Amém? e nós vamos direcionar você para que você avance e cresça. Está doendo? Amém. Vamos avançar, gente. Se dá um sorriso e olha para frente, vai dar tudo certo. Agora, olha só, Atos capítulo 8, versículo 26, fala qual é a instrução que ele recebeu de Deus. Ele estava no meio daquele turbilhão de coisas, os sinais, os milagres, a pregação que envolvia as multidões ali em volta dele. Ele recebe a instrução e a instrução diz o seguinte, vai para a banda do sul no caminho entre Jerusalém e Gaza. Deus tirou ele daquela muvuca de pessoas, daquele turbilhão de pessoas e dá uma orientação para ele, vem rapaz, sai daí, vai para lá. Vai para a banda do sul entre Jerusalém e Gaza. E é interessante que logo no versículo 27 diz o seguinte, e Felipe se assentou e questionou o Deus, Senhor, você não vê os milagres? Você não vê as multidões que me seguem, Senhor? Você não vê os coxos levantando o Senhor? Não me atrapalha? Foi isso que ele disse? Não. Logo no versículo 27 diz o seguinte, e levantou-se e foi. Pense que coisa gloriosa. Ele não questionou, ele não titubeou, ele discerniu a voz do Senhor e diz que ele levantou e foi. A sequência do texto diz o seguinte, e eis que um etíope, eunuco, auto-oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, então, disse o Espírito a Felipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu-o, ler, ei, se Felipe ouviu, é porque estava lendo em voz alta, é ou não é verdade? Era costume daquela época, era um hábito daquela época, era cultural daquela época, quando as pessoas liam qualquer coisa, não necessariamente os pergaminhos, não, qualquer coisa que era lida, era lida em voz alta. Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Eu quero ressaltar algumas coisas que são bem importantes aqui. Primeiro, que esse homem era um homem importante e bem sucedido, ele não era uma pessoa comum, era alguém que tinha grandes responsabilidades, ele era um auto-oficial, ele era superintendente de todos os tesouros da rainha, ele era o homem de confiança, da rainha. Não era um homem comum. Segundo, ele era um homem temente a Deus. Por quê? Porque ele estava voltando de Jerusalém, o lugar onde ele havia ido para adorar. agora veja bem, provavelmente, esse homem, esse eunuco etíope que passou ali um tempo em Jerusalém, ele deve ter ouvido acerca dos últimos acontecimentos que estavam permeando aquela localidade, aquela cidade. que acontecimentos que acontecimentos eram esses acerca da ressurreição de um homem chamado Jesus. Um homem que morreu e que agora ando dizendo por aí que ele ressuscitou. Mas ele também ouvia alguns fatos incomuns que estavam acontecendo ali e que começaram a acontecer alguns dias atrás durante uma festa de Pentecostes. Algo aconteceu e um borburim na cidade tem um povo que fala umas línguas estranhas, um negócio diferente. Existem umas manifestações que dizem que são manifestações do Espírito. Tem uns borburim acontecendo. Ei, eu fico imaginando o desejo de ele voltar e comunicar isso para a rainha. Dizem, rainha, olha só, está acontecendo uns negócios estranhos lá. Eu ouvi falar acerca de um Jesus que ressuscitou. Eu ouvi falar acerca de um negócio diferente, uma tal de manifestação do Espírito, uma tal de falação em outras línguas. Algumas pessoas profetizam algo que não acontecia antes. Era somente reis que faziam, somente profetas que profetizavam. Agora, qualquer pessoa que crê e recebe isso está profetizando. Algo está acontecendo em Jerusalém. Eu fico imaginando que o tempo que ele estava lá, ele estava exposto a esses comentários que permeavam aquela cidade. Talvez nas praças, talvez nas sinagogas, talvez no templo em Jerusalém, naquela região. Eu fico imaginando que era o foco do comentário. Hoje, como se fala muito em crise, ah, porque a crise, porque a crise, porque a crise, porque a crise. Naquela época, porque Cristo, porque Cristo, porque Cristo, porque Cristo. Precisamos voltar à essência, mudar a nossa linguagem. Amém? Aleluia. Agora, queridos, veja bem, ele estava voltando na sua carruagem e, curiosamente, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. O livro de Isaías é o livro do Velho Testamento que mais fala acerca de Jesus, fala com detalhes, fala do nascimento, fala da morte, da ressurreição, fala da vida de Jesus, como se Isaías estivesse, se ele fosse contemporâneo de Jesus. É impressionante a riqueza de detalhes de um homem que profetiza acerca de Jesus, não estando com ele, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, quase 700 anos antes, ele fala de Jesus de uma forma tão detalhada. E esse livro agora, esse rolo do profeta Isaías estava nas mãos de um homem que voltava de Jerusalém e ele lia, então, parte desse rolo. Felipe, instruído pelo Espírito, corre ao lado da carruagem, eu fico imaginando que loucura, ali a carruagem, os cavalos, e Felipe ali correndo do lado e ele faz uma pergunta para aquele eunuco, ei rapaz, rapaz, eu acho que não, porque Felipe era educado e ele era um oficial, ei você, você entende o que você lê? E eu faço uma pergunta para você, você entende o que você lê na Bíblia? Você está entendendo o que você está lendo ou tem coisas que ainda são um mistério para você? Se são um mistério é porque está precisando que alguém explique isso para você porque na Bíblia não existe nenhum mistério o mistério que estava oculto já foi revelado Cristo em nós a esperança da glória a Bíblia não é um livro de mistérios é um livro de revelação Deus não tem prazer em que nós fiquemos em algo que não é revelado em algo que é oculto queridos, não tem nada não tem nada oculto nessa Bíblia a pergunta que Felipe fez para o Eunuco eu faço para você nessa noite não me responda não levante a sua mão mas você compreende o que você está lendo aleluia sabe queridos eu acho interessante que o orgulho não foi um impedimento para que o Eunuco se abrisse para aprender com alguém que aparentemente era inferior a ele o orgulho não o bloqueou por quê? porque ele estava dentro da sua carruagem ele era um auto-oficial ele era superintendente de todos os tesouros da rainha e agora um homem correndo talvez a pé a Bíblia não diz se ele estava a pé ou a cavalo diz que estava correndo podia estar correndo de cavalo mas eu creio que era a pé aí um homem correndo do lado faz uma pergunta ele não era nada Felipe não era só um evangelistazinho mas aquele auto-oficial não se deixou ser vencido pelo orgulho sabe qual é o grande problema de muitos crentes é que eles se deixam ser vencidos pelo orgulho sabe queridos quando eu me assento com um novo convertido eu aprendo com ele quando nós nos fechamos para o conhecimento mostramos o quão ignorantes nós somos quando nós nos fechamos para o conhecimento queridos nós estamos provando que nós somos os mais ignorantes de todos os homens eu não estou falando aqui fazendo uma apologia ao rema não eu estou fazendo uma apologia a você se abrir para o conhecimento do Senhor através de pessoas que aparentemente são menores do que você menos importantes do que você queridos eu não estou brincando não é uma falácia isso quando eu me assento com alguém que se converteu ontem pode ser que no meio daquelas palavras tão desencontradas saia um algo que vai acrescentar na minha vida e eu não sou bobo nem nada eu quero é receber assim ia acontecer com esse eunucos vem pra cá rapaz eu não posso entender eu não estou entendendo porque ninguém me explica como eu poderei entender se ninguém me ensina agora veja bem o texto que o eunuco estava lendo e não entendia era Isaías 53 versículo 7 eu vou ler pra você Isaías 53 7 esse era o texto que o eunuco estava lendo e não estava compreendendo diz o seguinte apenas ouça ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores ele não abriu a boca versículo 34 atos capítulo 8 versículo 34 o eunuco pergunta a Felipe e diz de quem é que o profeta está falando de si mesmo ou de outra pessoa e essa pergunta eu faço pra você de quem é que o profeta está falando ele foi oprimido humilhado não abriu a boca como o cordeiro foi levado ao matadouro de quem é que o profeta está falando dele mesmo ou de outro de quem era diga Jesus ele estava falando de Jesus o profeta Isaías inspirado pelo espírito falava acerca de Jesus agora veja bem porque que é tão fácil responder hoje qualquer pessoa sabe que esse versículo está falando de Jesus porque porque nós temos aí mais de dois mil anos aonde estas verdades já foram faladas nós já sabemos o final da história ouvimos de um ouvimos de outro ouvimos de outro quando não era nem crente ainda se falasse isso eu já sabia que estava falando de Jesus porque alguém em algum momento da minha vida me falou que Jesus ele foi oprimido ele foi humilhado ele não abriu a boca como o cordeiro ele foi levado ao matador nós sabemos que é Jesus fica fácil mas vamos ver um outro texto abra sua Bíblia em Salmo 22 Salmo 22 versículo 6 todos abriram Salmo 22 versículo 6 diz o seguinte mas eu sou o verme e não homem o opróbrio dos homens e desprezado do povo mas eu sou um verme e não homem o pior dos homens o desprezado entre o povo de quem é que o salmista está falando? ele está falando dele mesmo ele está falando de outra pessoa sabe queridos muitas vezes nós lemos alguns textos e não sabemos para quem foi falado ou de quem está falando o eunuco perguntou Felipe de quem é que o profeta está falando? esse que foi oprimido foi humilhado como ovelha muda foi levado ao matador de quem é que ele está falando? e a Bíblia diz que Felipe começou a partir desse texto a anunciar a Cristo a ele eu imagino que Felipe diz olha esse texto aqui que foi escrito há tanto tempo e está falando daquele que você ouviu em Jerusalém sabe o borburim que estava acontecendo lá? era sobre esse homem aqui era sobre esse Jesus e ele começa então a esplanar o evangelho aquele homem que ele era que era um religioso temente a Deus agora então ele entrega a sua vida a Jesus de fato desce as águas ele confessa a Jesus como o Senhor da sua vida agora queridos é interessante que esse outro texto que nós acabamos de ler aqui eu sou verme e não homem se eu perguntasse para você de quem é que o salmista está falando de quem que você acha que ele está falando não me responda mas a grande maioria iria dizer não ele está falando dele mesmo afinal de contas nós todos somos vermes nós todos somos como o caco da telha que raspou as feridas de Jó somos o vermezinho de Jacó nós somos nós somos um verme eu me lembro que as minhas orações elas eram permeadas por declarações como essa Senhor eu sou um verme eu sou o maior pecador da face da terra sou eu apesar de ser pequeno mas vamos descobrir de quem é que o salmista está falando volta comigo um pouquinho para o versículo 1 diz o seguinte Salmo 22 versículo 1 Deus meu Deus meu porque me quem foi que disse isso opa luz está chegando mas eu sou verme e não homem o mais desprezado entre os homens só pode ser o salmista se humilhando para ser exaltado mas quando nós voltamos um pouquinho descobrimos que alguém já disse isso e esse alguém se chama Jesus em Marcos capítulo 15 versículo 34 Jesus diz Deus meu Deus meu porque me desamparaste de quem é que o salmista está falando dele mesmo ou de outro dele mesmo ou de outro de outro acompanha comigo versículo 7 diz o seguinte todos os que me veem zombam de mim afrouxam os lábios e meneiam a cabeça confiou no Senhor livre-o livre-o ele salve-o pois nele tem prazer sabe o que está acontecendo aqui no versículo 7 são os soldados romanos zombando de Jesus ei você confiou nele que ele te livre quem viu o filme paixão de Cristo aqui lembra daquele fato os soldados romanos zombando de Jesus exatamente o que está aqui no versículo 7 no versículo 8 vamos para o versículo 9 contudo tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe a ti me entreguei desde o meu nascimento desde o ventre da minha mãe tu és meu Deus não te distancies de mim porque a tribulação está próxima queridos eu quero que você entenda algo aqui você acha que quando Jesus disse Deus meu Deus meu porque me desamparaste ele estava mentindo não por um momento Jesus foi desamparado ele era o filho de Deus o filho unigênito do pai mas naquele momento ele era o mais desprezado entre os homens porque porque sobre ele estava o meu pecado o seu pecado a minha doença a sua doença a minha miséria a sua miséria todos os pecados toda a podridão de uma geração passada atual e futura estava sobre ele e naquele momento ele se tornou o mais miserável dos homens e como Deus que é santo não compactua com o pecado naquele momento o pecado estava sobre Jesus e o pai teve que virar as costas para o filho e o filho disse Deus meu Deus meu porque você me desamparou mas ele diz não te distancies de mim porque a tribulação está próxima não há quem me acuda muitos touros me cercam fortes touros de baçã me rodeio ele está falando do tormento que ele passou naquele momento queridos contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram meu coração fez-se como cera derreteu-se dentro de mim secou-se-me o vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca assim me deitas no pó da morte cães me cercam uma suça de malfeitores me rodeia transpassaram-me as mãos e os transpassaram-me as mãos e os pés de Davi está falando de Jesus transpassaram-me as mãos e os pés posso contar todos os meus ossos eles me estão olhando e encarando em mim repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam sortes o que está acontecendo aqui o profeta Isaías inspirado pelo espírito ele começa a profetizar acerca daquilo que viria acontecer e ele fala como que vivendo aquela situação na pessoa de Jesus Cristo e então fica claro aqui que o salmista está falando de Jesus eu não sei se na sua bíblia há um título mas o título desse texto que nós lemos do salmo 22 é o sofrimento e a vitória do Messias é isso que diz aí o sofrimento e a vitória do Messias é o momento onde Jesus por um breve tempo por um tempo muito pequeno ele ficou desamparado porque sobre ele estava o pecado a doença a miséria toda a condenação estava sobre ele porque Isaías 53 diz ele tomou sobre si todas as nossas dores todos os nossos pecados todas as nossas iniquidades e o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz nesse momento ele se tornou desprezado agora querido eu quero que você entenda algo quantas vezes eu e você oramos assim quantas vezes eu e você oramos achando ou declarando nos chamando de vermes com uma atitude de um coração acertado vamos dizer assim o coração está certo mas a forma está errada ou seja quantas vezes eu fiz isso dizendo senhor eu sou o pior de todos eu sou o verme eu sou um nada eu sou um zé ninguém eu sou um miserável eu sou um verme de fato achando que essa atitude que parece ser espiritual ela vai me tornar mais santo diante de Deus sabe queridos nada do que nós façamos vai atrair mais a atenção de Deus para nós do que aquilo que ele já fez por meio de Cristo Jesus ele já fez os olhos dele já olharam para nós e os olhos do senhor estão sobre toda a terra e uma atitude certa com o coração certo é tudo que Deus precisa para agir sabe queridos eu não creio ser espiritual chamar de verme aquilo que Deus chama de sua imagem e semelhança você está entendendo o que eu estou dizendo eu estou falando de coisas que eu vivi o coração estava certo a atitude estava errada a forma estava errada mas eu não creio que uma atitude que parece ser espiritual como essa se considerando o mais miserável de todos o mais verme de todos o mais pecador de todos eu não creio que seja espiritual você se chamar de verme enquanto Deus te chama de filho obrigado pastor Rafael estou quebrando uns biscoitos aqui nós chamamos isso no remo de matar a vaca sagrada é os nossos conceitos prediletos sabe de uma coisa queridos quando eu olho para a palavra eu descubro como foi que Deus nos fez no ápice da sua inspiração Deus fez o homem salmista Davi esse mesmo que escreveu o salmo 22 em um determinado momento da sua vida eu fico imaginando que ele estava ali contemplando os céus sem muita coisa para fazer e ele não estava olhando para Bate-seba e por isso que deu certo e ele diz o seguinte lá em salmos capítulo 8 versículo 3 diz assim quando contempla os teus céus obra dos teus dedos a lua e a estrela que estabeleceste o que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites versículo 5 chega a revelação a inspiração chega e diz fizeste no entanto por um pouco menor do que Deus de glória e de honra o coroaste sabe de uma coisa queridos eu sei que algumas versões diz aí que é um pouco menor do que os anjos quantos tem essa versão aí? uma pessoa mas outra pessoa quem mais tem essa versão? um pouco menor do que os anjos existe uma outra versão que diz um pouco menor do que os seres celestiais mas a palavra certa e mais coerente com o original é Deus aqui a palavra é Elohim que significa o deuses Deus pai Deus filho e Deus espírito o porque é um único Deus deuses porque ele ele opera em três pessoas pai, filho e espírito santo então o salmista teve essa revelação essa compreensão fizeste no entanto por um pouco menor do que você mesmo a imagem e semelhança de glória e de honra o coroaste sabe queridos eu fico imaginando que na criação a Bíblia diz que Deus ele começou a criar todas as coisas e os dias foram passando e no final de cada dia ele contemplava a sua criação e a Bíblia diz que ele viu que era bom mas no versículo 31 o homem já havia sido formado Deus completa a sua criação e ele viu que tudo era muito bom sabe o que significa que eu e você somos a cereja do bolo a coroa da criação quando tudo estava pronto Deus faz o homem para coroar a Bíblia diz que eu e você somos a coroa da criação e aquilo que era bom a partir do momento em que Deus criou o homem passou a se tornar muito bom quando o diabo falar para você que você não presta lembre-se que você é o muito bom de Deus ei você não presta você é um miserável você não vai dar certo você não presta para nada diabo você chegou tarde eu aprendi que eu sou a coroa da criação aleluia aleluia sabe queridos agora nós sabemos que o homem assim como aconteceu com Adão ele foi separado de Deus por causa do pecado não foi Deus que os separou mas os pecados fazem separação Isaías 59,2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e é por isso que Jesus em determinado momento ele diz Deus meu Deus meu porque me desamparaste porque naquele momento havia pecado sobre ele porque ele cometeu não porque ele assumiu tomou o seu aquilo que era seu então assim como aconteceu com Adão acontece com todos nós em um determinado momento da nossa vida quando nós cometemos o nosso primeiro pecado consciente há uma ruptura uma separação de Deus agora queridos Deus ele não foi pego de surpresa ninguém pega Deus desprevenido Deus ele tinha um plano chamado plano da redenção uma maneira de redimir o homem de pagar o preço do pecado do homem porque ele sabia que o homem por si mesmo não poderia pagar o preço do seu pecado das suas iniquidades dos seus erros então um Deus que é bondoso e misericordioso ele traçou um plano ele desenvolveu um plano glorioso um plano de amor chamado plano da redenção aonde aquela velha vida maculada pelo pecado seria deixada para trás e uma nova vida com a natureza de Deus nos seria dada e é por isso que lá em 2 Coríntios 5 17 diz que aquele que está em Cristo nova criatura já é as coisas velhas elas já passaram e tudo se fez novo por isso que nós não fazemos lista de pecado aqui aceitamos a Jesus o passado ficou para trás os meus erros que foram devidamente arrependidos foram lançados no mar do esquecimento o meu passado não me atormenta porque eu tenho um futuro glorioso que me aguarda uma nova vida agora com a natureza de Deus me foi dada o muito bom de Deus foi liberado sobre a minha vida de novo sobre a sua vida de novo a partir do dia que nós aceitamos a Jesus como o Senhor da nossa vida e é por isso que esse evangelho é cristocêntrico Cristo é a resposta Cristo é a solução Cristo é tudo que nós precisamos para viver uma vida bem sucedida nessa terra porque nele nós vivemos nele nós nos movemos nele nós existimos porque dele por ele e para ele são todas as coisas sabe o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 versículo 10 diz que eu e você somos feitura de Deus sabe o que é feitura obra de arte a palavra ali é poema poema e deixe-me dizer algo para você queridos um poeta que nem nasceu de novo nem tem a vida de Deus ele nem tem nem habitado pelo Espírito Santo ainda porque não entregou a vida para Jesus mas ele escreve suas poesias em momentos de inspiração ele carrega junto um papel uma caneta um lápis e quando a inspiração chega ele faz as suas anotações e então ali brota o poema no momento de inspiração a Bíblia diz que eu e você somos o poema de Deus Deus no ápice da sua inspiração ele estava criando todas as coisas era tudo muito bom mas houve um momento onde a inspiração veio e no momento daquela inspiração poderosa Deus fez eu e você a sua obra prima a sua obra de arte um poema inspirado de Deus não somos qualquer coisa querido você não é se você fosse qualquer coisa Deus não daria a vida do filho pagamos um preço alto por algo que vale a pena ei a sua vida vale a pena sabe o que a Bíblia diz que eu e você somos a geração eleita outra versão diz a raça eleita nós somos uma nova raça somos um novo povo a igreja de Jesus é uma nova raça é um novo povo é a geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo de propriedade exclusiva de Deus com um propósito proclamar o poder daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz que glorioso é descobrir essas verdades queridos agora entenda algo ao mesmo tempo que é tão glorioso descobrir essas verdades é tão destruidor ser privado dessas verdades osaias diz que por falta de conhecimento o povo sofre o povo é destruído o povo perece porque lhe falta o conhecimento que conhecimento é que muitas vezes falta no meio do povo de Deus o conhecimento daquilo que é em Cristo daquilo que pode em Cristo daquilo que tem em Cristo sabe de uma coisa queridos a falta de conhecer essas verdades nos faz viver uma vida de um evangelho raso de um evangelho medíocre de um evangelho abaixo da média queridos quando nós sabemos que aquilo que nós podemos nele o diabo perdeu tem muita gente batalhando com o diabo o diabo já foi derrotado na cruz pare de lutar com alguém que já está derrotado não sejam um covarde batendo em alguém que já foi derrotado amém não perca tempo com essas coisas mas só não perde tempo com o diabo quem sabe quem é em Cristo Jesus sabe queridos eu não perco o tempo de ficar entrevistando o demônio não como é seu nome de onde você veio ou você vai para um cotô para um demônio mineiro ou um cotô para um covô se é um demônio gaúcho bá dão tu é rapaz sabe de uma coisa queridos o conhecimento liberta e conhecereis a verdade e esta verdade vos libertará amém aleluia sabe queridos quando o conhecimento correto chega é como arredar a cortina eu me lembro que quando eu era criança pequena lá em Barbacena as casas elas não todas algumas casas elas tinham cortinas dividindo o ambiente do outro não havia portas quem lembra dessa época muitos lembram quem lembra dessa época das cortinas só os velhos levantaram a mão os novos nem sabem o que é isso teve gente que levantou só metade eu sei um pouquinho mas é verdade antigamente eu me lembro que na época que eu era criança haviam cortinas que dividiam por exemplo a sala da cozinha ou a porta de acesso aos quartos normalmente a única porta que tinha o único quarto que tinha a porta era o quarto do casal porque era o negócio mais sinistro então tinha que ter porta mas não tinha não era assim gente estou falando com graça para a palavra ir entrando mas eu me lembro que através daquelas cortinas nós tínhamos uma visão parcial do que estava por trás delas é ou não é verdade? nós olhávamos e nós tínhamos uma visão parcial o que é uma visão parcial? é uma visão que não é plena que não é completa nós não conseguimos enxergar na totalidade o que está do outro lado quando o conhecimento correto chega é como arredar a cortina e ver tudo como de fato é sabe queridos a Bíblia chama isso de tirar o véu que cobre o entendimento arredar a cortina é como tirar o véu que cobre o entendimento abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 14 2 Coríntios 3 14 e 15 vou esperar você abrir nós já estamos finalizando mas é muito importante a gente ouvir essas verdades todos abriram? diz o seguinte mas os sentidos deles se embotaram pois até o dia de hoje quando fazem a leitura da antiga aliança o mesmo véu permanece a mesma cortina está fechada estou parafraseando aqui ilustrando para você não lhe sendo revelado que o que em Cristo é removido versículo 15 mas até hoje quando é lido Moisés Moisés está falando da lei da velha aliança até hoje quando é lido Moisés o véu está posto sobre o coração deles deles que esse texto está dizendo está dizendo que o velho testamento ele não traz a revelação plena daquilo que Deus é quando nós ficamos no velho testamento é como é como nós olharmos a realidade do evangelho por detrás de uma cortina nós não conseguimos contemplar a grandiosidade de Deus nós não conseguimos discernir o plano perfeito que eles têm para as nossas vidas nós não conseguimos ter convicção da ideia divina que Deus teve nos dando Jesus Cristo para nos tirar das trevas para sua maravilhosa luz e nós vivemos de historinhas de Jacó de Abraão não são historinhas é a Bíblia mas o que eu estou querendo dizer queridos é que quando nós ficamos presos no velho testamento é como se tivesse um véu que cobre que não nos deixa ver a imagem com nitidez porque o velho testamento não consegue apresentar Deus como de fato ele é é por isso que muitas vezes tem crentes fracos na sua fé porque culto após culto mensagem após mensagem um mês dois meses seis meses um ano dois anos tudo que eles ouvem é o velho testamento eu não estou dizendo que ele não é inspirado ele é inspirado mas o velho testamento é uma seta que aponta para Jesus Jesus é o autor e consumador da fé Jesus é o alfa e o ômega Jesus é o princípio e fim Jesus é aquele que redime que salva que batiza no Espírito Santo é Jesus mas quando ficamos no velho a cortina está fechada existe um véu que cobre o entendimento e é por isso que Felipe quando vê que ele é o nuco lendo o profeta Isaías que era o velho testamento ele pegou a realidade do velho testamento e apontou para Jesus e disse olha o que você está lendo fala dele desse homem que dizem lá em Jerusalém que ele ressuscitou é esse Cristo que morreu para que se cumprisse as escrituras ele trouxe a realidade do novo testamento aleluia sabe queridos quando nós aprendemos desse Cristo que é revelado no novo testamento aprender sobre Cristo revelado no novo testamento é aprender que Deus é bom é aprender que nós temos um pai que é presenteador é aprender que Deus é o Jeová Rafa é o Deus que sara não é o Deus que põe doença ele tem um nome e o seu nome é Jeová Rafa mas é Jesus que mostra isso no velho testamento porque o véu estava sobre eles cegando o entendimento cobrindo o coração tudo que era bom Deus acordou bonzinho tudo que era errado Deus está irado era essa visão que eles tinham de Deus no velho testamento por quê? porque havia um véu que cobria o entendimento mas o véu que nos separava foi rasgado quando o filho diz pai está consumado tem um livre acesso ao trono da graça e a partir desse momento a revelação chegou porque Jesus disse eu só faço o que o meu pai me manda fazer o que Jesus fazia curava e libertava eu só falo o que o meu pai me manda falar o que Jesus falava Jesus dava boas notícias evangelho boas novas boas notícias porque é Cristo que revela quem Deus é Hebreus capítulo 1 versículo 3 diz que ele é a expressão exata o que é a expressão exata lembra que eu falei da cortina a cortina dá uma visão parcial daquilo que está por detrás dela mas Cristo não ele é a expressão exata de Deus o véu é tirado e nós podemos contemplar o meu pai é bom ele é bom em todo o tempo ele é misericordioso ele é o Jeová Rafa ele é o Deus provedor ele é o meu pastor e nada me falta essa visão só chega a partir de Jesus Cristo não tem outra forma nós só conseguimos contemplar a bondade a grandiosidade a fidelidade de Deus por meio de Jesus Cristo é por meio de Jesus que nós descobrimos que fomos feitos filhos de Deus só ele era filho não haviam filhos era só ele o unigênito do pai mas João 1.12 diz algo interessante todos quantos o receberem receberem quem? receberem a Jesus Deus dá a eles o direito o poder de se tornarem filhos de Deus isso desconstrói queridos um argumento do diabo que diz todos são filhos de Deus só pode se tornar alguém que não era é ou não é verdade? todos quantos o receberam receberam a Jesus Deus deu a eles o direito o poder de se tornarem porque antes não eram filhos de Deus a partir a morte e ressurreição de Jesus Cristo ele nunca mais foi chamado de unigênito do pai ele foi chamado primogênito entre muitos irmãos mas esse Jesus nos deu acesso a paternidade de Deus agora Deus ele não é apenas alguém que nós o reverenciamos que está sentado no alto sublime trono não ele também é o meu pai continua no alto sublime trono mas ele é o meu pai ele é o Abba pai só entendo isso por meio de Jesus Cristo esse mesmo Jesus queridos o entendimento correto de quem é Jesus que nos mostra a cara de Deus a identidade de Deus ela diz que em Cristo nós fomos feitos dignos de participar da herança dos santos na luz ah mas eu sou o mais indigno de todos os homens não é isso que a Bíblia diz a Bíblia diz que Deus em Cristo ele te fez digno diga digno 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 de participar digno de participar da herança ei existe uma herança ela é sua ela não é só do pastor da igreja não são só dos líderes da igreja não é do apóstolo nem do profeta não é deles também mas também é sua é sua herança pertence a você querido eu quero te ver prosperando eu quero te ver vivendo uma vida plena eu quero te ver vivendo a vontade perfeita de Deus mas isso só chega quando o véu é tirado entendimento chega quando nós olhamos para Jesus porque ele é a expressão exata de quem é Deus sabe o que ele diz é por isso que o diabo usa a falta de conhecimento para enganar as pessoas dizendo que elas não são dignas e muitas vezes elas aceitam essa mentira do diabo e uma inverdade aceita no coração se tornam uma verdade para aquela pessoa e o diabo consegue roubar isso delas roubar a herança porque alguém que não é digno não pega ah não eu não sou digno Deus te fez digno em Cristo Deus te fez filho em Cristo Deus te fez herdeiro em Cristo sabe o que a Bíblia diz? que nós somos filhos mas também somos herdeiros de Deus co-herdeiros com Cristo Jesus sabe o que é co-herdeiro? alguém que é herdeiro na mesma medida e podemos então cantar aquela música que diz tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança só pode cantar quem entende que é digno não é digno por aquilo que você fez é por aquilo que Jesus fez amém? queria que você ficasse de pé aleluia aleluia sabe queridos o entendimento correto da palavra de Deus quando esse véu é tirado e nós olhamos para Jesus a expressão exata de Deus quando o entendimento correto chega queridos nós vamos parar de correr atrás da bênção porque entendemos que em Cristo nós já fomos abençoados a Bíblia diz que eu e você já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais sabe o que é toda a sorte de bênçãos? é tudo que você precisa não fica nada para trás ah mas eu preciso de uma bênção financeira ela já é sua ah mas eu preciso de uma bênção no meu casamento já é sua ah mas eu preciso de uma bênção na minha saúde ela já é sua ah eu preciso de uma bênção no meu trabalho já é sua eu preciso de uma bênção na minha empresa já é sua como acessar essas bênçãos? Pela fé em Cristo Jesus Pela fé na obra da cruz Pela fé naquilo que Cristo já fez O véu foi tirado e eu descubro que Eu tenho livre acesso ao trono da graça E eu posso ser ajudado em tempo oportuno Porque o meu pai é presenteador, é galardoador Ele não é um pai mau, ele não é um pai carrasco Ele é um pai bom, ele é abençoador Eu estou dizendo, queridos, que ele vai cobrir pecados Ele não vai ligar para os seus pecados Não, pecado separa, pecado cria problema Mas a bondade de Deus Fez com que ele levantasse um advogado que não perde causa E se há arrependimento no seu coração A Bíblia diz que esse advogado Ele intercede diante do pai Para que você seja purificado de toda a injustiça 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 Injustiça